Olá, gente querida que tá sempre acostumado a me acompanhar no Mimos da Tatal, hoje eu vou ensinar quatro pontos básicos para o nosso trabalho, quem quer bordar, quem quer começar a bordar um pouquinho, ou mesmo para nós fazermos nosso trabalho no dia a dia bem simples. Então, eu vou começar com o ponto alinhavo. Como que nós vamos alinhavar? Porque às vezes nós estamos fazendo uma bainhazinha de algum trabalhinho, então nós vamos alinhavar o nosso trabalhinho. Então, já apanhamos a linha, isso aqui é uma linha 10, mas estou fazendo o feltro preto para poder dar bastante visibilidade para vocês. Colocamos aqui e vamos alinhavar. Olha como nós vamos alinhavar, olha. Alinhavar isso aqui, olha, sempre o mesmo tamaninho, vai ficar bonitinho. Olha, ah, tá, eu já sei esse ponto, mas tem gente que não sabe fazer ou não sabe o nome. Muitas vezes estão fazendo trabalho nas suas bonecas e na hora que estão fazendo, não sabe e fala o nome errado. Então, esse aqui é o ponto alinhavo. Nós estamos alinhavando, tá vendo? Vamos chegar até aqui o fim. Então, esse aqui é o ponto alinhavo. Aí você procura fazer no tamanho certinho, quando for uma coisinha bem certinha e bonitinha, ok? Então, esse aqui é o nosso pontinho alinhavado. Vamos alinhavar? Então, esse aqui é o ponto alinhavo, o nome dele, ok? Então, vamos dar o acabamentozinho aqui para nós ensinarmos o outro aqui do lado, ok? Então, esse aqui foi o ponto alinhavo. Pode fazer em qualquer bar de calça, de camisa, o que você estiver fazendo aí, você pode fazer esse pontinho aqui que dá certo. Agora, vamos ao ponto chuleado, tá bom? Como que é o ponto? Vamos chulear. Nós falamos assim, ah, vamos chulear aqui. Olha como nós vamos chulear. Deu o pontinho final aqui, aqui já é um outro ponto. Aí nós vamos fazendo assim, olha. Chuleado é esse aqui, olha. Olha. Vem aqui. Você pode estar fazendo assim, olha. Olha. A pessoa não faz assim, olha. Isso aqui é um chuleado que nós estamos fazendo. Olha. Fizemos o chuleado aqui. Tá vendo? Chuleado, o que que é? Olha a diferença do caseado para o chuleado. Simples, não é, gente? Você querendo fazer devagar, assim, um a um, você pode ir fazendo, olha. Chuleado. Isso aqui, quando a gente não tem máquina de costura que tenha overlock, alguma coisinha, você pode fazer o acabamentozinho nas suas costuras, assim. Ok? Se você voltar com ele, fica como se fosse um pontinho de... Esse aqui é o chuleado que nós estamos fazendo. Se você quiser fazer um pontinho para ficar mais bonitinho, para ficar como se fosse um overlock, é só você ir voltando. Olha. Eu fazia assim, quando eu não tinha máquina de overlock, a máquina que fazia o pontinho de zigue-zague, alguma coisa assim, eu fazia assim, olha. Fazia o pontinho, tinha o pontinho cruz. Aí você vai voltando. Olha. Olha como que fica bonitinho. Você vem atrás, você não foi para lá com chuleado, você vem voltando. Olha como que ele fica bonitinho no acabamento, olha. Isso aqui, para quem não tem máquina de overlock, estou falando com vocês aí, que não tem para dar o acabamento, você faz uma costurinha e vai ficar uma costurinha bonitinha. Nós fizemos um alinhavo e voltamos aqui, fazendo o pontinho como que se fosse o pontinho final do overlock. E isso aqui é uma outra maneira que eu estou ensinando, ok, gente? Mas o chuleado, vocês viram como que foi indo para lá, voltei com o pontinho, como que se fosse o pontinho, o pontinho de overlock. Não é parecido, mas é para dar um acabamento mais bonitinho, né, gente? Fica parecido, ok? Não é que seja certo esse não. Então, fizemos já o ponto alinhavado, né? O alinhavo, o chuleado. Agora, vamos ao caseado, que muita gente aí não sabe fazer o pontinho caseado, né? É super simples, fácil de fazer. Vamos aqui na pontinha aqui agora fazer o pontinho caseado. Botamos a linha aqui assim, olha. Vemos aqui assim, para dar um acabamento assim. Aí, botamos aqui assim, olha. Botamos a linha aqui, olha. Um caseadinho. Quem quiser fazer casinha até na camisa, a pessoa quer botar um botão, faz esse pontinho aqui para fazer a casa, para colocar o botão. Olha, esse é o pontinho caseado para fazer acabamentozinho nos bordados, né, gente? Aí, fica uma graça esses pontinhos assim. Fica muito bonitinho. No feltro, principalmente, quando você quer fazer um acabamento bonitinho, faço pontinho assim nas beiradinhas assim, com pontinho caseado. É o pontinho mais certo, mas o que eu acho adequado para fazer no feltro. Olha como que ele fica bonitinho. Você botou assim a linha, passou por aqui. E traz aqui assim, olha. A linhazinha sai por dentro. Olha como que fica bonitinho. Aqui, o ponto caseado aqui. Vamos até lá para vocês aprenderem mais. Porque, às vezes, a gente ensina quando está fazendo um trabalhinho, não dá para você aprender direito. Vem aqui, puxou a linha. Ó. E vai ficando esse caseadinho aqui na beiradinha. Fica uma graça. Você pode fazer o tamanho que você quiser também. Olha que gracinha que ficou o nosso pontinho caseado aí. Tá vendo? Então, ensinamos o pontinho alinhavado, o pontinho chuleado e o pontinho caseado. Ok? Então, vamos mais uma vez o chuleado puro aqui. Que eu misturei aqui junto aqui. Então, o chuleado, vocês já sabem que é assim, olha. É só pegar assim e fazendo assim, olha. Esse aqui é o chuleado. Estou repetindo para vocês aqui. Pontinho chuleado. Olha. Olha a diferença do caseado para o chuleado. E fizemos assim. Ou você vem devagarinho, como estou ensinando para vocês, assim. E vem e vai, olha. Esse aqui é o chuleado, tá vendo? Aí você vai, vai, vai até... Aí faz assim, se você tiver com pressa. Aí vai fazendo assim. Quando nós estamos fazendo o fuxico, nós pegamos e fazemos assim. Com pressa, não é? Aí para andar mais rápido, não é? Muito simples de fazer. Todos nós aí podemos aprender a fazer esses bordadinhos. Para começarmos a bordar aí nossas coisinhas também. Que é muito moda. Hoje em dia está muito moda os bordados. Sabia, gente? Então, agora vamos com o pontinho rococó. É uma gracinha esse pontinho, gente. Vamos aqui. Estou fazendo um pontinho simples. Deixa eu fazer um pontinho rococó. Aqui nesse... Esse feltro amarelinho. Para ficar mais aparente, para vocês verem melhor. Olha aqui. O pontinho rococó aqui, como vocês estão... Para vocês verem aí. Pegou uma linha. Eu vou pegar uma linha aqui vermelha. Uma linha de bordado mesmo. Olha. Você pega aqui assim. Vamos fazer lá assim. Olha. E leva até na frente. Olha só. Aí você faça quantos voltinhos você quiser fazer aqui, olha. Facile. Uma, duas, três, quatro, cinco. Está vendo? Ó. Puxou aqui. Eu fiz cinco voltinhos aqui na linha. Puxei aqui. Olha. Olha que gracinha que fica, gente. Olha. Fica uma gracinha. Fica um mimozinho de bordadinho aí. Não sei se deu para vocês verem. Vou fazer um outrozinho aqui na ponta aqui. Vou fazer aqui. Umzinhozinho. Um aqui. Ó. Bem pequenininho aqui. Olha. Vou dar uma, duas, três voltinhas. Está vendo? Você puxou aqui. Ou pode fazer maior também. Puxou aqui. E traz para cá. Olha. Olha. Fica esse pontinho assim. Como a gente... Para a gente fazer o miolinho, às vezes, de uma florzinha. Aí, nós fazemos assim. Um pontinho só assim nós fazemos. Fica uma gracinha. Gente, olha. Vamos fazer aqui mais uma vez para vocês verem aqui. Olha. Que você pode fazer assim também, olha. Fazer maiorzinho. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete. Ou pode ser mais também, né? Aí, puxou aqui assim. A linha não vai, mesmo que embole a linha, mas ela vai desembolar e vai sair tudo certinho aqui. Para vocês verem aqui, olha. Ah, está se embolando. Não. Mas ela fica certinho aqui, olha. Ficou o pontinho rococó. Não sei se deu para vocês entenderem aí. Facílimo de fazer, gente. Então, essa foi a minha dica de hoje. Vários pontinhos. O pontinho rococó. Eu não sei se deu para ver direito aí. Vou fazer aqui na linhazinha branca aqui. Para ver se fica melhor aqui, para você ver aqui. Vamos fazer aqui o pontinho rococó. Aqui no feltro preto, para ver se fica melhor a visibilidade para vocês. Olha. Pegamos aqui. E vamos até aqui. Aí, contamos aqui, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vamos fazer com oito. Puxou aqui. Você vem puxando. Olha. Ele não... Mesmo que embole, gente, não se preocupe, porque ele vai dar certinho aqui, olha. Puxamos aqui a linha. E voltamos. Ele vai sempre ficar um acabamento bonitinho, uma graça. Ficou o pontinho rococó. Ah, tá. Ficou muito feio isso aí. Vamos aqui à frente aqui. Olha. Esse aqui é pontinho que antigamente nós fazíamos muito. Olha. Fazemos aqui assim. Quando queremos fazer um... Um pontinho para dar um finalzinho na flor. Um finalzinho, não. Nós vamos fazer o miolinho da nossa flor. Nós fazemos esse pontinho. Olha só. Ele vai sempre ficar uma gracinha. Nós puxamos para dentro. E por aí vai. Olha. E levamos para lá. Olha como que fica engraçadinho. Esse é um pontinho. Pontinho simplesinho, gente. Ok? Ou você pode fazer assim também. Olha. Assim eu acho que é até mais fácil. Olha. Segurou aqui assim na linha. E faz assim, olha. Para botar o miolinho. Olha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E voltamos aqui no mesmo lugarzinho. Olha. Olha que gracinha que ele fica. Para a gente fazer as florzinhas nossas. Está vendo? Vamos fazer outrozinho aqui. Pegamos aqui. Eu acredito que dessa maneira que seja mais fácil para você fazer o pontinho rococó. Uma. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco, seis. Seis pontinho rococó. Vamos puxar aqui. Ah, tá. Vocês estão fazendo uma confusão. Não. A linha embolou, não. Não tem problema não. A linha vai soltar. Olha. Puxamos aqui. E viemos com o nosso pontinho rococó. Às vezes embola, gente. Isso é normal embolar. Acontece muito isso aí. Vamos cortar aqui. Porque nós vamos fazer outrozinho. Que vocês vão ver como é fácil para fazer. Olha. Aqui. Pontinho rococó. Olha aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Puxamos firmes. Nós temos que puxar firme. E levar no buraquinho aqui, olha. E puxamos. Olha como que ele fica engraçadinho, gente. É uma gracinha esses pontinhos assim. Para fazermos o miolinho das nossas florzinhas. Entendeu? Nós fazemos é assim com esse pontinho rococó. Aí você bota quantos vocês quiserem aí, olha. Sempre puxando e levando lá para o mesmo... Aqui, olha. Por onde você saiu aqui, você vai voltar com ele. Aqui, eu peguei um pedacinho de feltro muito pequeno. Mas voltando sempre para o mesmo lugarzinho, gente. Então, eu quero ensinar para vocês da melhor forma, da forma mais fácil. Para vocês aprenderem aí. E vamos aqui... O nosso pontinho rococó. Ok, gente? Então, essa aqui foi a simplicidade. Eu ensinei para vocês. O pontinho alinhavo, que é esse aqui. O pontinho alinhavo. O pontinho chulhado, que eu ensinei para vocês aqui. O pontinho caseado. Está vendo? Bem simplesinho. O caseado. O pontinho que eu fiz. Alinhavando para lá e voltando. Como que se fosse um pontinho para fazer... Tipo, que eu estou falando. Tipo, um pontinho de... Como que a gente faz o chulhadozinho de... Para o final de acabamento de roupa, não é? Um chulhadozinho que a gente faz assim. Como que a nossa máquina fosse overlock. Dá aquele acabamento bonitinho. E fizemos os pontinhos rococó aqui. Ok, gente? Então, essa foi a simplicidade que eu pude ensinar para vocês hoje. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho do que eu quis passar para vocês. E não esquecendo de fazer. Ah, vamos fazer nosso alinhavo aqui. Vamos alinhavar nosso fuchico aqui, olha. Alinhavando. Olha. E tem mais pontinho ainda aí que nós podemos ensinar a vocês, ok? Então, pontinho alinhavo. Facílimo de fazer, está vendo? Espero que vocês tenham gostado aí. Um pouquinho do que eu pude ensinar para vocês, ok, gente? Um beijo a todos vocês. Não esquecendo de deixar o meu like aí, por gentileza. Não esquecendo de se inscrever no meu canal. Você que ainda não é inscrito no meu canal. Qualquer dia, vou fazer um esboadadinho para ensinar para vocês. Isso aqui fica bom a gente fazer, gente. Assim, num bastidor, no caso, né? Mas como eu não tenho bastidor aqui no momento. Achei melhor fazer assim, num pedacinho de feltro, que fica bem visível para vocês também. Um pouquinho do que eu sei fazer, eu estou ensinando para vocês, ok? Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no meu canal, compartilhar e comentar, por gentileza. Um beijo a todos vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Um beijo. E até lá, se Deus quiser. E até lá, se Deus quiser.